Para garantir a votação da PEC dos Precatórios, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez o antigo toma-lá-da-cá e ameaçou não pagar as emendas parlamentares. É a velha política a todo vapor. É a política de sempre. A política funciona assim, né? Acho que a qualidade da política é medida pela distância que essa máquina tem de interesses sociais. Mas a política funciona em todo lugar com esse toma-lá-da-cá. É que aqui fica muito claro, o Estado é corrupto, não entrega o que arrecada em termos de serviços. E a gente sabe, por exemplo, a locumbre, os escândalos, rachadinha, não sei o quê. Mas eu tenho a impressão, assim, que o Lira hoje, ele deu uma longa entrevista e ele disse claramente, olha, esse é um eleitoreiro. Para nós, soa um pouco assim, está em cima da eleição em 2022, o governo está no chão, está na lona, precisa de dinheiro para distribuir para a população, que normalmente parece facilitar a situação dele junto à população, se ele consegue distribuir esse auxílio Brasil. Aí o Lira fala, não, porque tem não sei quantos milhões de brasileiros passando fome, como se, de fato, isso fosse uma preocupação objetiva. É isso que eu quero dizer. A política, ela gira ao redor dela. Ele tem acordos. Não paga emenda, você vota junto comigo, porque senão você não ganha dinheiro para a sua base eleitoral, que a política nunca é nacional, é sempre municipal, né? Gessner, a alteração da regra do teto de gastos, neste momento, reduz a credibilidade da política fiscal. Quais as consequências, as principais consequências disso? Olha, toda vez que um devedor deixa de cumprir a obrigação, o que acontece? Você empresta dinheiro para alguém, essa pessoa não paga. A próxima vez, você vai emprestar cobrando o mais caro, né? Você tinha uma regra, que era o teto de gasto, de uma emenda constitucional, que previa uma revisão depois de 10 anos. Antes de chegar a esse período, você já revê, consequentemente, você desconfia desse devedor. O que acontece? Sobe a taxa de juros, que é o custo do Estado tomar emprestado. Sobe a taxa de juros, a economia cresce menos, a dívida cresce mais e o PIB cresce menos. A relação da dívida com o PIB cresce, consequentemente, o Estado fica mais fraco. Com essa medida, nós estamos retrocedendo, na verdade, para pré-plano real, porque foi a primeira vez que houve alguma organização, pequena, com muitas imperfeições, mas alguma organização, e estamos voltando a uma situação que não há uma referência clara do ponto de vista fiscal. A regra do teto tinha várias imperfeições, mas pelo menos era uma referência. Ao retirá-la, você aumenta a fragilidade fiscal, aumenta os juros, as nossas condições econômicas pioram. Agora, Géssner, por que que Arthur Lira, então, insiste em precatórios? Alguns deputados falam em plano B. Eu queria saber qual seria o plano B ideal. Aliás, já se fala no retorno do auxílio emergencial, caso a PEC dos precatórios não seja aprovada. Na verdade, o plano ótimo que não está colocado na mesa hoje é você olhar, bom, vamos ver quais outros gastos poderiam financiar ou reforçar um programa social. Que precisa reforçar o programa social, sim. Mas o que está se discutindo é algo olhando para a frente e olhando para as eleições. Porque, na verdade, se quisesse realmente reforçar o programa social, sim, fazer uma análise de custo-benefício, como que o programa Bolsa Família poderia ser aprimorado, como que ele poderia ser ampliado. Nada disso foi feito. Na verdade, há uma tentativa de achar uma maneira e a maneira que foi encontrada é muito cara e o custo está aí. Quer dizer, a taxa de juros está subindo, as expectativas inflacionárias estão subindo e a projeção de crescimento caindo. Devia cortar o fundo partidário, né? Aí ninguém pega isso. Ia sobrar dinheiro. Seria ótimo. Emendas parlamentares, o fundo partidário, fazer uma reforma administrativa direita, várias coisas que podem ser feitas.